Abertura Exatamente 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 o mesmo papel que a professora teve aqui Em 1997 Quando nós A professora Ivone foi a primeira Cientista homenageada Pela Sociedade Brasileira de Química Com a medalha com a Matias E Eu como secretário Geral da Sociedade da Calaté Tive imenso prazer em produzir A cerimônia E algo que foi extremamente surpreendente Para todos nós É que a palestra de abertura O grande ponto Certamente foi proferido pela professora Todos nós Estávamos esperando algo sobre Histologia, estrutura de moléculas O assunto da ciência Que a professora Sempre fez Mas como foi a surpresa de todos nós Que a palestra dela foi Sobre a necessidade do envolvimento Dos professores E da Sociedade Científica Na formação de professores Para a educação Basicamente Com surpresa Para todos nós E eu acho que talvez Foi a primeira Palestra plenária Na Sociedade Científica Onde o palestrante principal Falou sobre a importância De formar os milhões Para os nossos trabalhadores Eu deixo Dar esse discernimento Para vocês Para o envolvimento Longo momento Para a professora Muito obrigada Foi uma grande satisfação Aliás é uma das coisas Que eu me orgulho muito Ter merecido Com a generosidade Foi muita generosidade Mas me deixou assim Ultra gratificada Eu estando trabalhando Num instituto de física Ser nomeada Com aquela medalha Pela Sociedade de Química Por outro lado Uma outra coisa Que eu fiquei muito feliz Também que vou contar para vocês É que eu fui eleita Membro da Academia Brasileira de Ciências Em que sessão? Na Química Então por isso que eu digo Por tudo isso Eu tenho que dizer Que eu me considero Mais química Do que física Embora eu use lá Um pouco de física No meu trabalho Doutora Ivone E olhando para frente Como é que as palavras do mundo É os anos que viram? Olha Eu ainda tenho muita esperança Que surjam realmente Centros de difusão E de educação em ciência Por via eletrônica Eu não vejo outra saída Num país gigantesco como o nosso De não ter Agora Essa Isso não é uma coisa feita Como se você estivesse dando aula Numa sala de aula Você precisa É preciso que se formem pessoas Especializadas nisso Para darem essa aula Não dar aula Mas usarem os recursos da informática De uma maneira inteligente Para tornar a aula A comunicação A comunicação principalmente Mais atraente Do que simplesmente Uma pessoa falando Se eu vou falar Durante 50 minutos Sobre Digamos A queda dos corpos Como a gente faz De uma aula normal Deve ser extremamente bastante Até na aula em que você está Com o professor ali Que você conversa Hoje em dia A maioria dos alunos Não consegue se concentrar Não é? Entender a coisa Então eu acho Que precisa surgir Como existe Por exemplo Na Inglaterra Um corpo De pessoas Que estão dedicadas A isso A fazer projetos E programas Para fazer A difusão da ciência E o ensino A distância Eu acho Que nós estamos Engatinhando nisso Mas eu acho Que é por aí Que a gente provavelmente Na área de educação A gente pode Se não digo resolver Mas pelo menos A amenizar em grande parte Levando informação Porque Hoje em dia Cada vez mais barato Você ter informação Então se o Ter computadores Então se você Houver um movimento Que não seja caro Ter uma linha rápida Para fazer conexão E tudo isso Isso vai ser muito bom A experiência que eu tenho No momento Não é boa Porque Nas escolas públicas De São Carlos Que é um estado rico A velocidade De transmissão Das ligas É tão baixa Que você não pode Usar o computador Para simplesmente Buscar uma informação Na internet Que seja Então a gente Às vezes O que a gente faz? Faz uma coisa Que não é bom Às vezes leva tudo No CD Põe no CD Roda o CD Mas perde a interatividade E a coisa mais importante Acho hoje em dia É você ter uma educação Em que a pessoa Pode usar a interatividade Quer dizer Estou estudando uma coisa aqui Usando um material Por exemplo Do portal do MEC Mas de repente Tem um outro Um outro portal Ou uma outra fonte E eu quero comparar Quero ver Se lá está melhor Se não está Então essa interatividade Você perde Então eu acho que uma internet boa Pode melhorar muito Essa questão de formação De recursos humanos Mas é a minha opinião no momento Pois não A questão do conteúdo Que é dado No ensino médio passado Porque atualmente O ensino médio É baseado só em fazer O cara passando Estitular praticamente O que acaba acontecendo Acabar de estar com o conteúdo base Acabar fazendo Alunos Decorar muita coisa Eu acho que isso Não é muito É Mas é isso É Eu acho que você tem razão Em termos Porque A maioria dos alunos Que vai para cursinhos Onde isso é realmente feito É gente de um nível econômico Já razoável Então Isso não é a escola geral Para todo mundo Agora é claro Que essa multiplicidade De disciplinas Que nós temos Para o vestibular Eu considero ridícula Quando eu fiz vestibular Para química Eu não fiz vestibular Para história Geografia Essas coisas não entraram No meu vestibular Tinha umas 4 ou 5 disciplinas Só que foram consideradas Importantes Mais nada Né Então agora A formação de professores É um grande problema Né Mas eu acho que Esse O MEC Né Lá em Brasília Eles olham assim De repente todo mundo diz assim Sociologia é importante Ah então tem que incorporar No currículo Na verdade Amanhã vem um E diz história do Egito É importante Então tem que colocar No currículo Então Hã? Agora recentemente O modelo padrão Da física atômica Foi incorporado no currículo Segundo grau Pois é Então Se você olhar isso Você vê que Ou você tira A física clássica Já põe logo o modelo padrão De uma vez Já começa ensinando Um negócio já mais avançado Sabe quando eu acho que Pode acontecer até de funcionar Porque Um bom aluno Você dá uma coisa para ele Meio difícil Ele vai querer estudar E vai querer aprender Se ele tem motivação Né Agora O que está acontecendo Nas nossas escolas É que está sempre nivelando Por baixo Colocou isso daí Nós estamos até Com um professor nosso Lá Fazendo uns workshops Para professores de segundo grau Para ensinar um pouco De física moderna Para eles De uma maneira qualitativa Não é quantitativa Mas é qualitativa Pelo menos para a pessoa saber O que é uma transição eletrônica Como é que sai o raio-x Põe um átomo lá Bate um elétrico Por que que sai raio-x daquilo A nossa sociedade está cheia de gadgets Extremamente científicos Que a maioria da população Não tem a menor ideia De como é que aquilo funciona Só sabe que tem que apertar um botão Né Então eu acho que não é Completamente descabido Colocar Agora Tem que escolher bem O que coloca Né E De uma certa maneira O ideal seria Um sistema Como Conforme me dizem Na França Nos Estados Unidos Na Alemanha Em que no segundo grau Você não é obrigado A fazer todas as disciplinas Da cultura Você escolhe os seus majors Então tem uma pessoa Que gosta de matemática E física Ele vai ter uma Vai cursar O que nos Estados Unidos Chama Seis High School E lá Ele vai ter uma formação Muito forte Em ciência Agora Se ele é mais Libra arts Que eles chamam lá Vai numa outra High School Vai aprender drama Vai aprender um pouco de música Vai aprender uma opção de coisas lá Mais inglês Poesia Literatura inglesa E eu acho que nós não podemos escapar disso O universo do conhecimento é tão grande Você não pode empurrar Desde a cabeça de um menino De 14, 15, 16 anos Toda essa variedade de coisas que De alguém lá no MEC Acha que tem que botar E aí tem Eu ouvi dizer por exemplo Que no curso noturno Tem uma aula de química por semana De 45 minutos O professor entra e toma bagunça Ele perde 10 ou 15 minutos Para acalmar Depois meia hora Isso é na hora de limpar Então tem que ser concentrado Eu quando estudei Fiz curso clássico Porque no meu tempo tinha curso clássico e curso científico Eu não perdi tempo no curso clássico não Mas quando chegou no segundo ano Que começou a química orgânica Que tinha um professor bom E que dava menos aulas de química Do que dava no científico Mas aquilo eu percebi Que era um negócio muito interessante E em vez de fazer o vestibular para neolatinas Que era o meu gosto Original Eu resolvi fazer para química Então a pessoa acaba sendo exposta Um pouco às outras disciplinas Mas ele tem que ter pouca coisa Eu aprendi muito latinha Não foi ruim Eu gosto muito de etimologia Então saber um pouco de latinha É muito interessante Né Então eu acho que fazer o aluno Aos 15 anos escolher Muita gente diz É prematuro Eu digo Não é prematuro Ele tem que começar a aprender a escolher Ele escolhe Escolheu errado? Então não vai ser aos 21 Que ele vai escolher errado Né Tanta gente começa a universidade E chega lá pelo segundo, terceiro ano E diz que não é isso que eu quero Se ele tivesse escolhido Começado a escolher mais cedo Ele podia encontrar o caminho dele mais corretamente Aí vem com esse negócio de teste vocacional Essas coisas Né? Não esclarece muito ninguém Então no caso eu acho que é isso Precisa mesmo Fazer o ensino à distância É uma solução para o Brasil Bem feito Bem motivador Bem motivador